Morrer, ainda há tempo de fazer o que você quer fazer Mesmo que você tenha medo de admitir que o seu sonho mudou Porque a gente vive muito isso, é tipo, vai em busca dos seus sonhos Sonhar é possível, mas ninguém fala sobre mudar os sonhos Sobre se frustrar com os sonhos que não aconteceram Eu tenho esse caderninho aqui, ó, que eu coloco minhas metas desde 2011 Então tem tudo aqui E aí, se eu não fui olhar, né, pra fazer o vídeo de meta de 2017 Quando eu vim aqui, em 2017, eu vou Eu fiz uma lista Quando eu fui olhar, nada do que tava na lista Eu tinha feito, eu fiz, gente Que blogueirinhas de merda que eu sou No final de ano, as blogueirinhas tudo fazendo vídeo de meta de 2018 Tudo que eu conquistei em 2017 Que vida maravilhosa Mas uma coisa que eu, como espectadora, também nunca vi ninguém fazer É contando as merdas que deram no ano, né Como lidar com frustrações Você faz um planejamento de uma coisa Dá outra coisa completamente diferente E é sobre isso que eu tinha falado hoje aqui Nosso belíssimo Maquifala Que ainda vou mostrar alguns produtos que eu recebi recentemente Pra testar com vocês Então vai ser o Maquia Fala e Testa Simbora! Minha gente, já comecei com a preparação de pele aqui E uma coisa que eu fiz hoje Foi aplicar esse olhinho aqui Que eu mostrei no vídeo de odiados Apliquei ele na pele Porque eu tô sentindo minha pele meio ressecada Mas você pode aplicar o de coco também E, gente, o que acontece? Ó, minha pele chega até se farelando Usar esse protetor sol da La Rocha aqui Que tava me perguntando o que eu achei dele Vou testar aqui com vocês Primeira vez que eu tô usando Só que o que eu achei mais engraçado É que quando eu vi essa lista De um monte de coisa que eu planejei E não aconteceu Não que adianta fazer metal o ano todo Todo ano eu faço lista E aí quando eu fui olhar Nada aconteceu E aí eu fui refletir sobre Que tudo eu faço uma reflexão, né? Eu sou aquela que faz introspecção Pra ver o que tá acontecendo na minha vida Menina, gostei, viu? Olha Gostei, gostei muito Vamos lá Uma coisa que tava na minha lista Era viagem internacional Fiz? Não fiz? Porque tava atrelada a um trabalho E aí o que eu tirei de lição disso? Não faça metas na sua vida Baseado em outras pessoas Porque você cria uma expectativa Que tá além do seu alcance Porque você não tem como controlar outras pessoas E olha que era um negócio Que tava super certo Em contrato, em trabalho e tal E acabou dando errado Imagina se eu tivesse criado muitos Criado, eu criei Mas eu aprendi a lidar Por quê? Porque não ia acontecer Porque não era pra acontecer Eu nunca li o livro Poliana Mas eu tenho certeza Quando eu levo Eu vou super me identificar Porque eu sou super assim Tudo que acontece na minha vida Eu fico pé da vida Óbvio que isso é uma coisa Que a nossa geração também tem muito Não pode sofrer Não pode chorar Não pode ficar triste A vida é bela Vejo pelo lado positivo O lado positivo é uma obra, minha querida Porque quando eu tô de TPM Eu ataca todo mundo Você tem sim que sofrer Tem que sentir o sentimento raiz Ali no tela não serve Tem que sentir o sentimento E daí você vai digerir essa situação E pensar Tudo bem Agora vamos olhar pelo lado positivo Já sofri Já chorei no banheiro Com o chuveiro ligado Já escorreguei pela porta Agora bola pra frente Porque afinal de contas Só chorar também não resolve nada Né migas Então assim Me economize Não tenho paciência Pra gente que só reclama Por isso quando eu reclamava muito Depois que eu parei de reclamar Eu entendi Por que que vocês achavam ruim Que eu tava reclamando muito Porque é um negócio chato Pra gente que reclama de tudo Ninguém merece Ninguém quer conviver com gente assim Já fica essa dica Já pega no seu coração Já manda um vídeo pra alguém que é assim Pra ela já pegar essa dica aí Se você recebeu esse vídeo aqui Meu amor Porque por acaso Ou você reclama muito da vida Ou você precisa aprender E dar com frustrações Se alguém te mandou esse vídeo aqui A mensagem que tem que lhe dar É essa aí Já pega Já guarda no coração E continua vindo esse vídeo Porque tem mais dica Aí menina Na minha listinha aqui Você sabe que eu sou muito sonhadora Eu não penso baixo não Eu penso alto Mas você pensa alto demais E é por isso que tu se frustra Minha segunda meta era Ser capa de revista Porque eu acho que eu sou o quê? Maravilhosa Gente Eu sempre falo Que a gente tem que ter meta A gente tem que traçar objetivo Porque na verdade Quem não tem estratégia De onde quer chegar Não chega em lugar nenhum Então você tem sim Que fazer meta Só que tem que fazer meta realista Né miga? Quem é que é capa de revista? É blogueira com um milhão de seguidores Com dois, três milhões Eu não tenho nem meio milhão Nem meio milhão Quem dirá-se uma capa de revista Tem a ver com isso? Eu não fiz nada também Pra ser capa de revista Eu não entrei em contato Com nenhuma capa Eu não fiz nada assim De extraordinário Pra estar numa capa de revista Então O que que adianta sonhar? Se você não correr atrás Porém Do que que adianta Você fazer umas metas Que não tem nada a ver Por botar no papel Fazer Ah, tem que fazer meta Porque a blogueirinha lá faz meta Eu vou fazer meta também E aí você bota umas metas nada a ver Não consegue alcançar Se frustra Aí fala Ai meu ano foi uma merda Porque gente Sempre que eu posto Alguma coisa no Instagram Eu pergunto Ai gente como foi o ano de vocês Me conta Ai foi uma merda Ai acabe logo Ai não sei o que lá E todo ano Sempre a mesma coisa Miga Se você continua sendo uma merda de pessoa Vai passar o ano 30 mil anos Você vai continuar sendo um ano de merda Por que? Você é uma merda de pessoa Então se você não olhar pra você mesmo E ver as bagaceiras que você tá fazendo na sua vida E nas de outras pessoas Porque eu acredito muito na lei do retorno Então não adianta você querer ter uma vida plena Se você faz o inferno na vida dos outros E a meta que deu errado Dar a entrada no meu apartamento Imagina Ó Esse aqui foi mais ou menos Porque eu não dei entrada no meu apartamento Porque eu ajudei no apartamento aqui de casa Então como eu não tô uma blogueirinha muito famosa Pra ter dois apartamentos Então foi uma meta mais ou menos cumprida Eu não dei entrada no meu apartamento Porque eu abri mão do meu Pra ajudar a pagar o daqui de casa Então foi uma meta mais ou menos Aprendi com isso Que não se pode ter tudo Não adianta você fazer mil planejamentos Se na realidade Não tem condições de você ter Tipo O tanto que eu faço de trabalho Que eu fiz de trabalho esse ano Não tinha como eu ter dois apartamentos Né? Porque eu não tô tão rica assim Não tô ganhando milhares de dólares assim não E por isso Eu deixei de comemorar Essa conquista Que foi Juntar um bom dinheiro Pra ajudar a pagar o apartamento Que a gente mora hoje Então Mais ou menos Porque deu errado por um lado Mas deu muito certo do outro lado E isso é uma coisa que eu sempre falo Na minha vida social A gente tem que aprender A olhar a merda Analisar ela de fora Ver o que deu errado pra melhorar E ver o que deu certo Pra poder fazer Não, isso aqui valeu a pena Ter acontecido dessa forma Porque às vezes Aí você recebe cada livramento Que misericórdia Meta Essa aqui Amor Essa aqui eu sonhei alto Mas num grau Que até a câmera desfocou Porque eu não queria nem mostrar Na minha cara de vergonha É Gente, tô usando muito blush em bastão Nunca pensei que fosse usar um negócio desse Mas Já vou lhe dar essa dica aí Canta essa pedra Tá muito em alta Agora no verão Pele com cara de saudável Sabe Com menos produtos Com produtos mais hidratantes Foi só o tempo daquela pele mate Sexturricada Ninguém quer mais E aí a minha quarta meta era o quê? Chegar 900 mil no YouTube Ô bichinha que sonha Porque quando eu fiz essa meta O canal Ele tava crescendo 30 mil seguidores novos No YouTube Por mês E aí fazendo as contas Em 10 meses Dava o quê? 300 mil a mais Eu ia chegar em 600 Aí eu pensei Não, no meio do ano Vai rolar algum vídeo Super viral E eu vou chegar em 900 Eu diria o quê? O milagre, gente Porque nem Jesus Cristo multiplicou Pô e vinho Mas também não multiplicou tanto assim Aleatória a menos Por quê? Contei com O ovo No fio fora da galinha Porque, gente Não tem condições De um canal com 200 mil inscritos No final do ano Chegar em 1 milhão A não ser que ele se envolve Em alguma polêmica Alguma treta Um negócio viralismo É uma coisa muito fora da curva Muito extraordinária Então não tem condições Disse acontecer Eu usei Foi um cremoso da Vult Maravilhoso Tô amando muito E já vou indicar pra vocês Esse trio aqui Da Da Luizance Menina Muito bom Olha É baratinho É 3 em 1 Você já tem 3 produtos No mesmo lugar Pra levar na necessária De viagem Agora de verão É maravilhoso E esse ano também Eu fiquei muito perdida No canal Muito sem saber Assim o que fazer O que vocês queriam ver Porque eu postei vários vídeos Que foram super pedidos E aí muita gente não assistia As visualizações caíram pela metade Eu me frustrei E uma coisa que vocês não sabem Sobre mim É que eu sou muito instável Emocionalmente Hoje eu posso estar muito feliz Eufórica e extrovertida E no outro dia Eu posso estar introspectiva Mais quieta Pensando na vida E aí nesses dias Que eu estou introspectiva Que as merdas acontecem Porque eu acho que o mundo Está acabando Que eu sou incapaz Que as coisas que eu faço Não dão certo Mas no outro dia Eu acordo Faço uma meditação Ora o meu pai nosso Começa a dançar E tudo certo Porque vocês também Tem que aprender A sofrer Não é problema sofrer Não tem problema nenhum Em sofrer Porque acontece Na vida de todo mundo Então super errado Lançar alguma coleção Mais uma vez Temos aqui Cara telespectadores Um exemplo De uma pessoa Que sonha alto Que conta com as coisas No fiofó da galinha Como eu já falei aqui Porque gente Eu não tinha Nem planejamento Para isso Não tinha nada pronto Eu só queria Que caísse do céu Apenas isso Não sei se seria muito rico Ah eu quero Aprender inglês E viajar para fora Tudo bem Você procurou o curso? Nem eu Porque isso foi uma coisa Que eu queria muito Ficar fluente em inglês Mas acabei saindo do curso Não procurei mais Professor particular Nem curso Nem aula Nem aula E sigo querendo Falar inglês Sem estudar Tem como Se acontecer Não tem amor Eu naquele curso Que fala que você vai Aprender inglês dormindo Então Porque se acontecesse Minha filha Eu seria fluentíssima Porque se eu Quando eu faço bem É dormir Menina Glória a Deus O que estava aqui Glória a Deus Eu consegui Foi fazer mais encontros E bicha Hoje Esse ano Eu acho que eu fiz Uns 30 encontrinhos E pra mim É uma das melhores Partes do meu trabalho É encontrinho Porque Obrigada Meu irmão Sim Os valores Ficaram Agora que eu estou gravando Então é fazer encontrinho Porque eu conheço vocês Sabe Eu vejo vocês Na vida real Eu vejo aquela fotinha Que eu vejo sempre no Instagram Eu vejo ali pessoalmente Então assim Isso foi uma coisa que Skaf Muito obrigada Porque foi uma marca Que mais me levou Pra fazer encontrinho E que mais valorizou Meu trabalho E que me fez conhecer Mais de vocês Então assim Eu sou eternamente grata A Skaf Porque é ela que fez A maioria dos meus encontrinhos Esse ano E foram todos Encontrinhos incríveis Esse ano Eu consegui fazer Que tá aqui na minha listinha Arrumar o meu quarto Finalmente Lembra no começo do ano Que eu falei que queria mudar Algumas coisas no quarto Decorar e tal Não consegui nenhuma parceria Pra decorar o quarto Paguei no meu bolso mesmo Mas também foi bom Que eu fiz tudo o que eu queria No meu tempo Eu ia fazer um tour pelo quarto Mas Eu acho que eu mostro Tanto nos stories Que vocês perderam a graça De ver Porque eu fiz Os vídeos Da penteadeira Que todo mundo pedia E poucas pessoas assistiram E aí eu não comentei no vídeo Ah se esse vídeo tiver Tantos mil likes Eu faço tour pelo quarto Não teve nem visualizações Não consegui girar like Então eu entendi Que por eu mostrar muito O quarto Nos stories E tudo mais Meio que perdeu a graça Não tenho também né Porque eu mostro muito Porque vocês vão ver aqui no YouTube Nossa Jéssica Esse vídeo é pra desestimular As pessoas logo agora No final do ano Pra mostrar as médias Que dão na sua vida Se fazer de coitada Não gente Primeiro é pra vocês verem Que vida de ninguém é perfeita Nem de blogueira Que vocês acham Que tudo acontece Na melhor maravilha Ó Outras coisas que aconteceram Eu até anotei aqui Coisas boas que aconteceram Eu fiz seis comerciais de TV Que eu jamais imaginaria Um dia fazer A pessoa imagina Ser capa de revista Mas não imagina Fazer comercial de TV E eu fiz Ou seja Jamais teria coragem De pôr isso na minha lista Porque eu achei Que tava muito fora Da minha realidade E aconteceu Porque pelo amor de Deus Minha filha Porque nada acontece Sem ser da vontade dele Então não adianta Fazer mil planejamentos Se não tiver Ela no caderninho dele Amor Porque às vezes A gente tem até vergonha De sonhar em algumas coisas Porque você pensa Que é prepotente Sonhar com isso Ele vai lá e dá na sua cara Não querido Você pode Vai que eu te dou autorização E acontece O canal e o YouTube E o Instagram Cresceu menos do que eu esperava Mas isso também é reflexo De muita coisa Que aconteceu na minha vida Muitos canais aparecendo Então a gente tem que se inovar Cada vez mais Mas eu não me frustrei com isso Porque a gente se uniu Muito mais esse ano E a gente conseguiu Criar uma comunidade Que cresceu menos Mas que cresceu juntas Sabe Eu recebo muita mensagem De vocês falando Ah As suas neuras superadas Foram as minhas neuras superadas também Eu amei participar Do seu crescimento com você E tudo mais Então pra mim Isso conta muito Porque faz parte do meu trabalho também Eu perdi a faculdade por falta E aí eu descobri Olha que coisa louca Meu sonho sempre foi trabalhar na indústria E aí Esses dias eu fui na boticária Na fábrica do boticário E aí eu vi as minhas no laboratório Fazendo aquilo que sempre foi o meu sonho A sensação foi que eu estava vendo O meu sonho acontecer E aí eu me dei conta Que não era mais o meu sonho Eu tipo Eu a vida inteira sonhei Em trabalhar no laboratório de maquiagem Criando produtos de maquiagem E quando eu me vi Naquela situação Eu não me identifiquei mais E aí eu percebi Cara, meu sonho mudou Olha que louco E isso pode acontecer Não tem problema nenhum Seu sonho Sua meta de vida Seu planejamento mudar Porque você é nova E se você é velha Você ainda tem tanto tempo pra viver ainda Tanta coisa pra poder Enquanto você não morrer Ainda há tempo de fazer o que você quer fazer Mesmo que você tenha medo De admitir que o seu sonho mudou Porque a gente vive muito isso É tipo Vai em busca dos seus sonhos Sonhar é possível Mas ninguém fala sobre mudar os sonhos Sobre se frustrar com os sonhos que não aconteceram Sobre perceber que aquele sonho não tem mais a ver com quem você é hoje E tudo bem isso acontecer E quando eu me dei conta disso Fiquei tão aliviada Nossa, sabe que você sente um peso nas suas costas? Sério, sem condições de explicar como que isso aliviou a minha vida Esse vídeo aqui não é pra falar pra você Que ah, tudo bem dar umas merdas Desista do que você quer fazer Não É tudo bem que as merdas acontecem E aprenda com ela Não use uma frustração como obstáculo E sim como uma coisa pra poder te impulsionar pra frente Até um pé na bunda, minha filha Te joga pra frente Quem dirá de uma frustração Então se esse vídeo foi útil pra você Por gentileza Compartilhe Manda pra aquela sua amiga que tá frustrada Porque vem chegando no final de ano Não conseguiu o que queria Tá triste Cara, uma dica que eu tenho pra lhe dar Faz uma lista com tudo que deu de errado na sua vida esse ano E uma lista com tudo que deu certo Compara uma com a outra Vê qual que tem mais coisas Eu acho que vai ter mais coisas positivas com certeza Se você olhar com olhos de carinho Vai com certeza Mas se não tiver Olha o que deu errado E vê onde você errou Porque não adianta ficar reclamando Que ai, minha vida é uma merda Ai, meus pulos não dão certo Ai, tudo deu errado Se você não procura melhorar, amor Então não adianta você reclamar Que chegou o final de ano E você não emagreceu Se você ficou comendo tudo que tinha que comer no mundo Se você não foi pra academia Não adianta você querer reclamar Que não ganhou nem bunda, nem coxa Nem ganhou o corpo bom que queria Porque você não foi todos os dias pra academia Você não fez aquela dieta de engorda Você não fez aquela limitação, né Não é com sustância Então não adianta reclamar do que não conseguiu Se você não olha pra si mesmo Pra observar o que foi que você fez de errado Não é mesmo? Então Ai, eu amo a que fala É um vídeo que com certeza Nunca vou parar de fazer aqui no canal Mesmo que tenha uma pessoa visualizando Que seja eu mesma Eu vou continuar E assim, eu tenho muitos projetos pra 2018 Aqui no canal Eu me frustro muito Quando eu faço os vídeos Eles não são muito bem assistidos Mas eu não vou deixar de fazer Porque eu sei que aquele pouquinho de gente que assiste É tocado de alguma forma E esse é o meu propósito no YouTube Como eu já falei aqui pra vocês É tocar vocês É mandar mensagem É fazer o seu dia mudar de alguma forma Nem que seja com mensagem de autoestima Ou com mensagem de bagaceira De diquinha de cabelo De maquiagem Ou me ardua disso nos stories Então assim Obrigada por terem me acompanhado esse ano Ainda vai ter mais vídeo Final de 2017 pra vocês Mas Desde já eu quero agradecer Um beijo Até o próximo vídeo E tchau